Chegamos em Pomeroda Chegamos em Pomerode, a cidade mais alemã do Brasil E hoje tem a Osterfest Não vou saber pronunciar Obrigada por interromper, como sempre A Osterfest tem a Osterbaum Que é a maior árvore de Páscoa da América A árvore é toda decorada de ovinhos Bem bonitinha Tem muita, muita, muita gente É um programa bem família Claro que quando eu postar esse vídeo já vai ter passado a Páscoa Mas para o ano que vem fica a dica E aí mãe, gostando? É um programa que vai ter passado a Páscoa da Páscoa Não tem como vir para a cidade alemã e não tomar um choco Música Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E continuar assistindo Se inscreva no canal